Boa noite, a TDM reportagem desta semana é sobre os 35 anos em Macau da empresa portuguesa Paul Asia Consult. É um trabalho do jornalista José Costa Santos. Há 35 anos Macau era ainda uma cidade pacata e sem os arranha-céus que hoje ocupam quase todas as ruas da cidade. Entretanto, a cidade foi crescendo e ainda antes do final da administração portuguesa o horizonte da península e das ilhas era já muito diferente. Neste crescimento de Macau há uma empresa portuguesa que tem participado ativamente, nomeadamente nos projetos de engenharia e na fiscalização de obras. Obras são muitas, mas há projetos mais marcantes que outros, como o terminal marítimo de Macau, um dos marcos dos últimos anos da administração portuguesa. Houve um projeto que foi também muito interessante. Eu lembro-me que quando cheguei a Macau, a entrava em Macau era feita por um terminal de condições que não eram boas, era um edifício que precisava rapidamente de ser substituído ou reconstruído e o governo decidiu fazer o atual terminal que existe no Porto Exterior, que teve alguns solavancos, porque já vinha um processo que já vinha desde algum tempo, até que depois em 1992 foi quando houve a decisão final de reiniciar o processo e concluir esse processo de construção desse novo edifício no Porto Exterior. Também foi um dos projetos interessantes porque era a porta de entrada em Macau, um projeto também exigente do ponto de vista de engenharia. Às vezes as dificuldades dos projetos de engenharia não é só nas soluções da engenharia pura e dura, é conjugar vários intervenientes na perspectiva do produto final que se faz, que tem a ver com arquitetura e engenharia, seja aquele que satisfaz depois as necessidades. Eu julgo que esse projeto foi um projeto bem conseguido, feito há, como digo, foi feito em 91, em 90s, e que ainda agora mantém alguma atualidade. Macau cresceu, a população aumentou e a transferência de administração em 1999 obrigava a uma decisão, partir ou ficar. A Palácia Consult decidiu permanecer em Macau e não se arrependeu. Macau teve uma mudança em 1999, nós decidimos ficar em Macau e desde essa altura foi uma opção que tem sido gratificante para a empresa, para os técnicos que aqui trabalham e na verdade temos estado envolvidos nos principais empreendedores em Macau e isso eu julgo que é muito bom para a empresa e muito bom para a consultoria portuguesa. Com sede em Macau, mas mantendo uma matriz portuguesa e com quase uma centena de funcionários, 2009 foi um ano de um novo desafio para a Palácia. Era necessário construir o pavilhão de Portugal na Exposição Mundial de Xangai. A empresa concorreu e venceu o concurso. A cortiça utilizada no revestimento foi um dos marcos da exposição. Nós estamos envolvidos em vários empreendimentos marcantes em Macau, nomeadamente os terminais de jetfoil, o projeto do aeroporto, que fizemos tudo dentro do aeroporto, projetos agora novos do LRT, edifícios institucionais, governamentais, várias infraestruturas, projetos interessantes, exigentes, mas talvez realce um que não foi feito em Macau, mas que foi com um grau de exigência diferente daqueles que temos aqui em Macau e com condições também diferentes das que estamos habituados a encontrar em Macau. Foi o pavilhão de Portugal em Xangai. Foi para um cliente diferente, com um grau de exigência fortíssimo, atendendo a várias variantes que a mim estavam envolvidas, mas esse na verdade é capaz de ter sido o projeto mais complicado de gerir que me recordo. Foi um projeto que o cliente era Parque Expo, em Portugal, que fez um concurso, abriu um concurso, nós ganhámos o concurso, entretanto, pois, quis passar, quis fazer, não quis só, nós fazemos essencialmente projeto e visualização de obra, eles não quiseram só essa situação de projeto e visualização de obra, quiseram também a componente de obra, ou seja, foi um chave na mão, numa terra diferente, como eu referi, diferente da que estamos habituados, Macau, enfim, em Xangai, e foi necessário encontrar parcerias locais para fazer a obra e para desenvolver aquele projeto que começou por ser uma coisa, depois foi caminhando para outra, trabalhámos em parceria também com o arquiteto Carlos Couto e houve ali uma opção de fazer não só uma obra arquitetónica, mas também mostrar uma das nossas riquezas portuguesas, que é portiça, e pronto, foi um bocado essa conjugação, arquitetura e promoção do material nobre, nosso, que surgiu aquele edifício que eu julgo que tem algum interesse e com medida de autoria do arquiteto Carlos Couto, com as nossas engenharias. Foi um projeto interessante, eu penso que eu achava interessante pessoas visitarem o pavilhão, não só terem interesse em visitar o interior do pavilhão, mas também muitas pessoas tocarem no pavilhão de uma forma exterior e tirarem quase amostras da fachada do pavilhão, porque nunca tinham percebido muito bem o que era aquele material, e esse foi o aspecto talvez mais interessante, foi dizer que este material serve para várias coisas, também serve para fazer fachadas e serve para outras coisas, e como digo, foi um material novo, que as pessoas não estavam habituadas a encontrar. Com um território completamente diferente do passado, com empresas de renome internacional e clientes cada vez mais exigentes, os técnicos locais procuram a certificação da qualidade. As engenharias e a fiscalização de obras não fogem à regra. Foi interessante, eu julgo que nós já tínhamos, permitam-me ser, acho que nós já tínhamos uma empresa minimamente organizada, mas no entanto eu penso que o que nós aprendemos, que foi um processo longo, que foi um processo de 8 meses, com vários exames, várias auditorias internas, com várias aulas com os nossos auditores nessa área do ISO 9001, permitiu alargar e solidificar, na minha opinião, todos os procedimentos que já tínhamos dentro da empresa, mas que na verdade a ISO 9001 exige que sejam cumpridos no dia a dia, de uma forma muito acentuada e em todos os projetos que sejam feitos. A ISO 9001 é uma, nós só fomos certificados para a elaboração de projetos e para a filhação de obras e essencialmente essa ISO 9001 ensinou-nos a ter os projetos mais bem controlados internamente, mais bem controlados com o cliente, na perspectiva do produto final ser um produto com maior qualidade. qualidade, a nossa orientação tem sido, desde sempre, a prestação de serviços com melhor qualidade possível. Não estou a dizer sem erros, porque se o pessoal não faz erros quem não faz nada, mas prestar serviços com qualidade é a nossa bandeira de marketing que pomos no dia a dia, na nossa atuação diária, dos nossos técnicos, nas reuniões internas que temos. O ISO 9001 veio, na minha opinião, ajudar a que os procedimentos que nós temos de uma forma diária sejam ainda mais exigentes para que essa qualidade e para que esse controle de situações que são feitas no dia a dia sejam mais eficientes e por isso julgo que ficámos muito satisfeitos com essa certificação e é para continuar. O desenvolvimento e a saturação física da cidade obriga a inovar na criação de espaços para a população. Rui Sornadas preconiza a necessidade de mais e maiores zonas pedonais. Eu penso que Macau deveria, tem de apostar, eu sei que é complicado, mas julgo que teria de apostar na criação de mais espaços pedonais na zona central de Macau. É complicado, não será fácil encontrar soluções técnicas que se satisfaçam, que aumentem a circulação de pessoas, pedonal, para andarem pessoas na rua de forma mais desafogada, aumentar as áreas pedonais e manter a funcionalidade de tráfego que também existe nessas zonas. Mas eu julgo que é capaz de haver ainda algumas possibilidades com cortes de determinadas zonas que atualmente existem carros e que não vão poder existir, mas criando condições para as pessoas deixarem carros mais um bocadinho fora da cidade, com soluções de travelators, outras soluções que transmitam, que consigam transportar as pessoas desses estacionamentos para essas zonas mais centrais. Mas eu julgo que seria muito interessante para Macau aumentar, como acontece nas grandes cidades do mundo, aumentar as zonas pedonais que existem atualmente em Macau, mas teriam que ser certamente aumentadas. Tal como aconteceu, por exemplo, no início dos anos 90, com o Liao Senado, onde havia carros e deixou de ver. Isso foi uma obra em que eu também contribuí, porque na altura, recordo-me, que quando houve a solução, por acaso, foi um projeto feito por nós, quando houve a nossa proposta com o arquiteto Caldeira Cabral de criar a zona atual do Liao Senado pedonal, ninguém queria acreditar, porque diziam como é que é possível os carros que ali circulam para onde vão, mas na verdade foi criada essa zona pedonal, os carros arrostaram-se para outras circulações, e julgo que agora ninguém conseguiria pensar Macau sem aquela zona pedonal. Pronto, tem que haver sempre ajustes, tem que haver algumas concessões, mas eu julgo que aumentar as áreas pedonais em Macau, julgo que seria, tem que ser um passo. Como digo, não é fácil, o atual governo tem feito, o atual governo e os outros anteriores governos têm feito muito por Macau, nem eu também, acho que Macau cresceu de uma forma significativa, relativamente, aos anos passados, mas julgo que esta componente de criar zonas pedonais em Macau, julgo que é uma coisa que tem que ser pensada, e tinha que ser, e tinha que ser criada. Nesta mistura de uma memória portuguesa e chinesa, Macau vai continuar a crescer. Tal como faz há 35 anos, a pau promete continuar no território. Voltaremos então para a semana com mais uma TDM Reportagem. Até lá, muito boa noite. Tchau, tchau.